Na cutilagem de hoje, eu vou fazer essa cutícula aqui, removendo essa primeira camadinha com o alicate 777 da Mundial. Quando eu chego aqui em cima, meninas, eu venho abrindo, puxando pra cima pra cutícula dar uma rebitadinha. Aqui na lateral é a mesma coisa, eu venho abrindo a lateral pra mim conseguir tirar a pele que tá ali. Na segunda camadinha, eu já trabalho com o alicate um pouquinho mais fechado pra não vir a machucar ali naquela voltinha. Que vocês sempre reclamam, Fabi, eu não consigo fazer essa voltinha porque eu fico triste porque machuca a cliente. Mas é só vocês trabalharem com o alicate bem fechadinho e sempre virado pra unha, em vez de ser pra pele do dedo da cliente. Assim, depois vocês conseguem fazer certinho ou com o alicate reto mais dentro ali da cutícula. E essa esmaltação, meninas, que eu vou usar aqui hoje, vocês vão gostar bastante porque ela está tão linda e ela vai ser tendência pra esse ano. Então, assim, eu gosto bastante de cores que imitam o inverno, né? Que dá essa sensação, assim, gente, chegou o inverno. Então, essa cor aqui vocês vão gostar porque ela entrega esse tipo de sensação. Tiro aqui, então, essa primeira camadinha da cutilagem interna, abro ali com bastante cuidado e removo toda essa parte. E olha que contorno, gente, que ficou. Ai, eu amo ver o resultado no final, assim, da cutícula. Aí, eu pego aqui um pouquinho de algodão e vou molhar ele na cetona. Gente, eu vou tentar tirar ali um esmaltinho que fica nas laterais. Mas olha pra vocês verem, eu tiro, eu faço de tudo. E tem uns que entra bem lá no vãozinho debaixo da unha. Quando é assim, eu não faço nada pra remover porque vocês podem desgrudar a unha da cliente. Vai sair, então tá tudo ok. E aí, eu venho passando o Neide, que é da Blanca. E eu venho passando a terceira e a última camadinha. Gente, eu gosto bastante desse esmalte porque, assim, ele dura bastante. Os esmaltes da Blanca, ele é muito bom porque ele entrega muito conteúdo, assim, sabe? Muita resenha dele porque ele dura. Então, eu sou apaixonada nesse esmalte. Eu venho aqui passando o removedor da Cinco Lutex, tirando essa partezinha do esmalte, né? E sempre que vocês verem que a esmaltação de vocês, quando vocês fazem a palitação, faz essa separação aqui, é que vocês estão acertando na cutícula, tá meninas? Então, eu sempre vou dizer aqui pra vocês, não adianta vocês correrem, terem pressa pra fazer as coisas, sendo que, depois, quando vocês passarem o esmalte, que vim fazendo a palitação, vai enroscar e dói, gente. Dói na cliente. Então, assim, caprichem na hora que vocês forem fazer a cutícula, porque, depois, na esmaltação, fica desse jeitinho aqui, bem separado e também facilita pra vocês fazerem a limpeza. Eu demoro, gente, em torno de uma hora pra tirar a cutícula da mão, tá? Então, ultimamente, eu ando percebendo que é quase em todas as clientes, a não ser aquela cliente que tem a cutícula muito fina, que eu demoro um pouco mais, porque eu redobro o meu cuidado, né? Então, em outras clientes, é uma hora. Aí, vocês perguntam, Fabi, mas e a esmaltação? Quanto tempo você demora? Eu demoro uma hora, gente, também. Nossa, Fabi, mas tudo isso, sim, eu passo o palito ali bem devagarinho, depois que eu fiz a esmaltação. Na esmaltação, eu passo o pincel bem devagarinho também, pra não vir, é... Ah, fica manchado, né? E esmaltação branquinha também, tá, meninas? Quando é francesinha, tipo, no pé, uma unha, eu demoro uma hora e vinte pra esmaltar. Aí, vocês falam assim, Fabi, mas é muito demorado, gente. Quando vocês entenderem o poder que dá de fazer todo esse processo e lotar a agenda de vocês, nunca mais vocês vão se preocupar com o tempo, tá bom? Aqui, então, eu termino. Olha o brilho que ficou essa esmaltação. Eu gostei bastante dela, porque ficou lindo, a minha cliente amou. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E aí